Quando foi o sorteio, houve muita gente a dizer que o Futebol Clube do Porto podia dar-se por satisfeito por defrontar a Roma nestas oitavas final, tendo em conta os outros adversários que podiam calhar. Por outro lado, do lado da Roma também, entre aspas, esfregaram as mãos por ter saído o Futebol Clube do Porto. O Sérgio na altura tinha dito que depois, na altura certa, iria falar sobre isso. Que comentário é que lhe merece? Ou foi o motivo de satisfação para os dois clubes defrontarem-se? Eu ouvi há bocado uma declaração do Pelegrini, penso eu, onde diz que o Futebol Clube do Porto é uma excelente equipa, mas não é um clube de topo europeu. E de facto não é. É de topo mundial. O Futebol Clube do Porto é de topo mundial. Esfregar as mãos ou não esfregar as mãos, isso depois, no plano teórico, nós podemos dizer muita coisa. Depois o conto é amanhã, os 90 minutos que vamos disputar aqui com a Roma e depois no Estádio do Dragão. e depois no fim uma equipa com certeza que se esfregará as mãos, não sei, esperemos que seja o Futebol Clube do Porto.